A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou uma resolução que permite aos laboratórios solicitar autorização para uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A medida oficializa o que já havia sido anunciado e abre espaço para agilizar o uso de uma vacina segura aqui no Brasil. Essas regras abrem caminho para que os laboratórios façam um pedido de uso emergencial da vacina, uma forma de facilitar a liberação mais rápida para imunizar a população. A Anvisa vai analisar os pedidos levando em consideração a capacidade das empresas de produzirem as vacinas dentro das especificações, assim como resultados de estudos clínicos que comprovem a eficácia do produto. Poderá solicitar o uso emergencial temporário experimental de vacina aquele que tem a vacina em sua prateleira, portanto, o fabricante. A liberação do uso da vacina contra a Covid-19 será feita em caráter temporário, experimental e para grupos específicos. Na avaliação da Anvisa, a medida pode auxiliar no controle da pandemia. É muito pertinente e talvez imprescindível que a Anvisa proponha procedimentos temporários para o uso emergencial dessas vacinas, considerando que os benefícios conhecidos e potenciais podem ser maiores que os riscos. Importante lembrar que a autorização de uso emergencial e temporário da vacina não substitui o registro sanitário. Além disso, a Anvisa informou que ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial de vacinas contra a Covid.